Aqui, duas modalidades de um mesmo elemento se fundem com naturalidade. A terra fixa e a terra mutável. A taurina e o virginiano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 85%. A terra fixa da taurina, somada à terra mutável do virginiano, é um convite ao prazer dos sentidos e suas variadas formas de expressão. O nível de praticidade aqui chega em sua máxima expressão. A terra fixa, ao lado da sua versão mutável, é divinamente linda e necessária para que a soma resulte na melhor forma de experienciar a matéria. Touro e servir ao próximo. Virgem. Mesmo considerando apenas o sol como consciência, a vontade e a vitalidade, a mulher de touro com o homem de virgem promete uma das mais lindas fusões na Terra. Pense se apenas o sol de nascimento de cada um de nós já potencializa essa parceria. Imagine se a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte estiverem bem aspectados em signos igualmente receptivos. A taurina com o virginiano representa o tipo de almas gêmeas que se reencontram e seguem juntas por toda a eternidade. Tanto a taurina quanto o virginiano sabem muito bem o valor das coisas conquistadas com um trabalho diário. Por isso, não é raro vê-los prosperar quando decidem se unir e somar suas qualidades para um bem comum. A intimidade entre esses dois signos ocorre de forma natural e espontânea. A impressão que se tem é que parece que eles já se conhecem há muito tempo. A taurina e o virginiano também representam uma das melhores amizades de todo o zodíaco. Bem, aqui pra nós, muitos amores começam justamente na amizade. A relação sexual entre esse casal é uma das mais discretas e silenciosas de todo o zodíaco. Nenhum dos dois gostam de demonstrações explícitas de afeto em público. Esse casal tende a ser muito sinestésico na relação. Os sentidos são explorados ao máximo aqui, assim como tudo que tange a organização, a higiene e a harmonia no ambiente em que estão. O virginiano geralmente tende a ter vergonha de sua sexualidade ou de seu corpo. E é aqui que a taurina entra em cena como uma exploradora das intimidades do seu paraíso astral. Sim, virgem representa o paraíso astral para touro. O nível de consciência que ele, taurino ou ela, taurina, precisam alcançar. O dom de uma taurina é sua capacidade de relaxar seu parceiro sexualmente, dando-lhe atenção suficiente. Para o virginiano pode parecer quase irreal, pois eles esperariam algo áspero e assustador quando se trata de sexo. E esta é uma combinação ideal de parceiros para as primeiras experiências sexuais. Porque o virginiano pode entrar no mundo da sexualidade da maneira mais suave possível. O problema aqui pode surgir por causa da natureza do virginiano e sua necessidade de entrar em detalhes e analisar tudo. Eles não apenas podem prejudicar a espontaneidade de sua vida sexual, mas também podem afetar a autoestima de seus parceiros ao encontrar pequenas falhas, ao seu ver, nos corpos e nas ações de seus amantes. Virgem é um signo de virgindade e é o lugar onde Vênus, representante de toda satisfação, está em queda. O medo de ser ferido, às vezes, é grande demais para lidar. E muitos virginianos raramente entendem o lado da sexualidade que está relacionado à satisfação e ternura. A taurina é um símbolo das expressões de Vênus e sua compreensão do sexo é bem diferente. Elas parecem ter a missão de explicar o que é ternura para aqueles ao seu redor. E encontrar alguém como virgem, um aluno perfeito para os seus ensinamentos, é deliciosamente maravilhoso. As taurinas terão prazer em mostrar ao virginiano o lado bonito do sexo, se ele quiser aprender. Confiança. 75%. O virginiano tende a não confiar em ninguém com facilidade. Isso se deve ao seu lado oposto, peixes. Sua energia oculta, inconsciente e complementar, que consegue ver o bem e o mal nas pessoas sem que elas se deem conta. Afinal, não é fácil se abrir para um campo de possibilidades tão grande quando nos sentimos tão pequenos. A taurina é muito mais relaxada e dá muita importância à beleza e ao sexo. O homem de virgem tende a se sentir muito à vontade com ela. Se ele conseguir evitar as desconfianças ao lado dela e começar a ficar mais à vontade, ele pode começar a perceber que ela é a tampa da sua panela, o plugue da sua tomada e a porca do seu parafuso. A força intelectual do virginiano é exatamente o que a taurina precisa para construir uma melhor compreensão do mundo. É muito comum se ouvir dizer que a taurina tende a ser muito teimosa e difícil de conversar, quando na verdade está mais para obstinada e determinada. Mas é quase certo que um homem de virgem usará sua qualidade mutável para encontrar diferentes abordagens para explicar seu ponto de vista. Como dois signos de terra, ambos podem manter suas convicções e serem muito rígidos para não aceitar o ponto de vista um do outro. Mas, na maioria dos casos, o intelecto do virginiano e a ternura da taurina pode ajudá-los a encontrar uma linguagem que ambos entendam, seja qual for a situação. Emoções 85% A lua fica exaltada em touro, então imagine o nível de emoção, de sensibilidade, de percepção, de intuição e magnetismo gerado pela taurina. Qualidades muito necessárias para um signo cujos astros de fusão como a lua e vênus ficam em detrimento. A paciência que a taurina tende a ter quando se apaixona é o que as torna tão adequadas para o virginiano. Se eles não forem muito rígidos e não tiverem medo de se machucar, eles podem construir um relacionamento emocional muito forte e profundo com respeito mútuo. É importante que permaneçam mais tempo juntos em atividades em que ambos possam contribuir um com o outro. Assim, estarão fortalecendo seus laços de amizade, confiança e amor. A taurina tem a dose certa de emoção para descongelar o coração e a mente lógica demais do homem de virgem. As chances desse coração mutável aprender sobre amor, emoção e sexo são as melhores possíveis ao lado da venusiana. Valores 50% A taurina e o virginiano valorizam a natureza do elemento terra, ou seja, estabilidade, segurança e o tempo certo para fazer as coisas. E isso deve dar a eles tempo suficiente para consertar as pequenas e aparentes diferenças que eventualmente possam surgir. Atividades compartilhadas 55% A taurina pode compartilhar com o virginiano sua forma de apreciar as coisas boas da vida sem culpa, tirando o máximo de proveito das delícias da experiência material. A mulher de touro pode convidar o homem de virgem a relaxar ao seu lado com uma boa massagem depois de um longo período de trabalho. Ela pode mostrar a ele que a vida não é feita para nos escravizarmos nas responsabilidades cotidianas. Se ele não for uma daquelas versões hipocondríacas, ele pode compartilhar com a taurina a experiência do uso de produtos naturais para alimentação e para saúde física e mental. Evitando a dependência de remédios e, por sua vez, problemas futuros de saúde. Resumo 73% Em geral, a taurina existe para ensinar o virginiano sobre amor, ternura e sexualidade. Tudo o que ele precisa fazer é simplesmente se colocar como um eterno aluno diante desta venusiana, nas questões emocionais e sexuais. Essa união tem tudo para ser uma das mais lindas e divinas na Terra, se eles, o quanto antes, reconhecerem mutuamente suas qualidades. Se eles cederem um ao outro e se apaixonarem loucamente, eles podem ser a combinação de um coração puro representado por touro e uma mente clara representada por virgem. Então, o que mais eles precisam, além de um do outro? O que mais eles precisam, além de um do outro?